A CIDADE NO BRASIL Ele é uma fotografia Fotógrafo Ele está armado Ai Glória E Ele está armado E Ele está armado Ele está armado Com os dentes R$%& 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 No, você! Me dão! R$%& 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 Oh my god! Oh my god! Oh my god! I'm gonna bail you! AHHHHH 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 Get that camera on my feet! No no I'm not here! I'm gonna take your dad! Now is it done? What are you doing? Now? Yeah, I'm recording. Steven get in with them. Blessed be your name! Sun shining down I'm not here! I'm not here! Get that camera on my feet! He's a madman! What are you looking at? What are you looking at? Get the camera on my feet! Yes! Yes! Whoa! Jonathan! Stop! Okay, I'm out of here! Stop! I can't! I'm not gonna protect you! Thank you! I'm gonna protect you! Thank you! Obrigado.